Na RefriSom Ar Condicionado, estamos prestando serviços no segmento de ar condicionado automotivo desde o ano de 2000. Sempre almejando o melhor atendimento aos nossos clientes. Hoje estamos situados na Avenida Rosa Zanetti Ferraguti 131, Jardim Primavera, em Vinhedo, São Paulo. Com um local amplo e preparado para atender todas as marcas e modelos de veículos, tanto os nacionais importados, novos e seminovos, como também os veículos antigos de coleção. Somos uma das oficinas mais bem equipadas para a manutenção de ar condicionado automotivo do sudeste do Brasil. Dispomos das mais modernas ferramentas nesta área para realizar diagnósticos precisos e exatos, trazendo assim maior segurança aos clientes e rapidez na execução dos serviços prestados e para isso possuímos recicladoras de carga de gás, equipamentos para atender veículos com tecnologia híbrida, scanners, boroscópio, aparelho de detecção de microvasamento por ultravioleta, higienizador por ozônio, termômetros digitais, entre outros. Somos a primeira empresa a desenvolver projetos de ar condicionado com a nova tecnologia de compressores elétricos. Aqui na RefriSom você tem recarga de gás, troca de filtro de cabine, higienização por ozônio, equipamentos modernos, diagnósticos precisos, reparação, projeto de ar condicionado para autos antigos. Um dos nossos diferenciais aqui na RefriSom é especialização em manutenção e concertos de ar condicionado em veículos antigos, incluindo projetos diferenciados de instalação de ar condicionado, proporcionando aos nossos clientes o prazer de estar dirigindo seu carro antigo com o conforto de um ambiente climatizado. Nós da RefriSom temos um dos maiores profissionais especializados em refrigeração do Brasil. Possuímos os equipamentos mais atuais e modernos deste segmento, para sempre garantir a excelência em todos os serviços prestados, pois a nossa maior preocupação sempre será atender cada cliente conforme sua necessidade. Nossa empresa recebe carros de todas as regiões do Brasil, devido aos trabalhos executados com excelência, capricho e inovação do setor. Contamos com um vasto e variado estoque de peças, filtros de cabine e produtos para viabilizar um melhor e mais rápido atendimento aos nossos clientes. As principais características do nosso trabalho é o amor, o zelo, transparência e honestidade em tudo o que fazemos, porque sabemos que não estamos lidando somente com carros e projetos, mas principalmente com o sonho e realizações de nossos clientes. Você pode saber um pouco mais sobre a RefriSom e o nosso dia a dia, acessando o nosso canal no YouTube e nossas redes sociais. RefriSom ar-condicionado automotivo. Você e seu carro merecem o melhor. Fim da 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 Fim